As vítimas de tráfico de pessoas nem sempre conseguem reconhecer a condição de exploradas. É o que mostra a pesquisa realizada no Brasil, na Itália e em Portugal, que contou com a parceria do Ministério da Justiça. Um crime considerado invisível. O tráfico de pessoas ainda é pouco conhecido pela sociedade. No caso do Brasil, o aliciamento normalmente é voltado para a exploração sexual. A pesquisa Jornadas Transatlânticas, realizada aqui no Brasil, na Itália e em Portugal, com a parceria do Ministério da Justiça, revela a maioria das vítimas são mulheres recrutadas no Nordeste e na região Amazônica. De acordo com o estudo, o perfil de quem tenta a vida fora do Brasil inclui tanto as pessoas mais pobres como aquelas que são vítimas do preconceito, como os homossexuais e os travestis. Nesse caso, o principal destino é a Itália. Portugal, pela proximidade do idioma, também é uma porta de entrada para a Europa. Muitos podem ter trabalhos comuns, como babás e operários da construção civil, mas mesmo assim atendem ao mercado do sexo, o que dificulta identificar as vítimas. A pesquisa traz ainda recomendações para combater o tráfico de pessoas. O que a própria pesquisa revela e vem sendo a orientação do governo ao longo das últimas campanhas é que esse processo migratório se dê de forma orientada, exatamente evitando os riscos de que qualquer pessoa que decida pelo processo migratório possa cair nessas redes criminosas. E o governo brasileiro tem buscado cada vez mais ações para acabar com a exploração além da fronteira. Nós estamos, nesse momento, no processo de aprovação do 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que foi fruto, no ano de 2011, de um amplo diálogo social, um processo participativo bem mobilizado, que contou, inclusive, acho que pela primeira vez foi uma grande novidade, com uma ampla participação da comunidade de brasileiros no exterior. Obrigado. Obrigado. Obrigado.